Partiu começar, é isso aí, uma boa tarde, sejam muito bem vindos, Team Nova vs Nox Player ID, valendo pra vocês aqui da GI Story Corp, é isso aí, é, já foi a primeira rodada, essa é a segunda rodada Team Nova que vem com Bower, Dell, Hail, CPX e BDZ, enquanto a Nox vem aqui com Amp, Spark, Hellzinho, Furtado e Rafa, e... Uma bacana aí, por parte da equipe da Inova como coach, e a Nox tem aí o Kid Simon como coach também, Guizão, boa tarde. Boa tarde, boa tarde galera, mais uma partida aqui, segunda rodada, e só lembrando a todos, GI Store tá com descontos de até 50%, quem quiser dar uma conferida lá no site, também tem o sorteio de um monitor, quem não tá participando, exclamação sorteio no chat, vai ter todas as informações, Lembrando que se você fizer alguma compra no site da GI Store e usa o cupom G-O-G-A-STORE-CUP, cada 10 reais você ganha uma entrada extra nesse sorteio desse monitor, não vai ficar fora dessa, e vamos ver, expectativa, lembrando que Team Nova é o antigo 3X Team, que jogou semana passada aqui também, acabou perdendo, sendo desqualificado pela equipe do Nice, mas no WCA se saiu muito bem e vai pra China. É isso aí, segundo lugar, a equipe da 3X Team que consegue aí uma nova organização, Team Nova volta aí ao cenário com o S, nacional de CSGO, né, depois aí da perda da sua line que tinha aí, foi duas vezes campeã da liga da Gamers Club, se eu não me engano foi os meses de... não vou falar, acho que foi abril em maio, mas é, não sei, me corrijam se eu estiver errado, galera da Inova. E aí, voltando ao cenário agora, né, Guizão, mas é interessante, né, a gente sempre sente saudade aí das grandes equipes aí no cenário, aí, 3X Team com nova nomenclatura, agora sim, já voltou aí, ó, o jogador que foi ao banheiro, né, Guizão, deixou pra ir agora no banheiro, que fase, né, fase. É, lembrando a todos aí, galera, vamos entrar lá no site da GI Store, então os produtos estão em promoção e a gente vai pro round de pisto aqui, a Nox que vem com 3 coletes, 2 jogadores com utilitários, enquanto a equipe da Team Nova vem aí, padrãozinho, 4 coletes e um defuse no reio. Vamos ver aqui, tem o primeiro confronto, enquanto aqui o B1 baixo é pressionado, tem aqui o CPX, consegue uma bela eliminação em cima do furtado, hein. Já traz aqui a primeira eliminação, vai aí tentando adentrar o vamos sair da B, parece que ficou um pouco frustrado esse avanço aí pro B1 baixo, né, Guizão. É, ficou frustrado, o primeiro já foi eliminado, eles tem a chance de invadir ainda, se esperar um pouquinho mais, mas depois no pós-planet vai ser bem complicado. É, tem aqui o Amp segurando as costas, esperando o avanço do fundo, tentando punir o avanço, mas assim ele deixando uma smoke, enquanto os jogadores já adentraram lá, mas de sincronia aí, o realzinho acabou eliminado. Enquanto os jogadores daqui partem pro vamos sair da água, agora apenas 3 jogadores vivos nessa distância aqui, a Glock é pouco efetiva e acaba recebendo balitas ali. O Rafa, enquanto tentava plantar aqui o Spark, consegue trazer uma eliminação, mas já acaba eliminado logo em sequência, o ponto vai pra Innova. Esse pistol aqui não foi muito legal por parte da equipe da Nox, né. Eles tentaram primeiro, não sei se eram fake, se eles queriam de fato fazer a entrada na B, mas um primeiro já foi eliminado, acabaram voltando, optando ali pela A, e como a rotação da Innova não foi tão rápida assim, tinha gente defendendo lá, então completamente frustrado, não deu em nada, nem bomb plant, com isso força tudo agora aqui, com terrorista. Vamos lá, partiu, voltou aqui o... Pra essa segunda rodada aí, evidente, não conseguiu plant, vai forçar aí o pistolete, a equipe da Nox. Mas aí lembrando que trem é sempre um mapa muito difícil de você fazer as entradas, né Guizão? Sempre muito complicado, aqui agora sim, essa smoke aí pra mim seria na B baixo pra você fazer a passagem, pelo menos garantir um bom implante. Claro que é muito complicado de você trabalhar no pós-plante, só que pelo lado de fora, como smoke só, é muito difícil de invadir. Olha, eu acho complicado aqui, vamos ver qual que é a opção da equipe dos jogadores da Nox Player ID. Enquanto tem o Rafa já dando a cara aqui pela parte do Gaules, o Bauer tá ali cravado nele, e aqui já avistou o primeiro, enquanto tá na boca do gol aqui o furtado, ou só o Desert Eagle tentando punir ali no B embaixo. Agora sim, rola uma smoke, essa smoke que você tem aqui vai atrapalhar um pouco a vida da galera da Nox, que vai se posicionando agora um pouco mais com calma e já se desenha aqui uma entrada realmente no bomb site da B. O Bauer vai trocando tiros ali com o Rafa, ficando um pouco lesionado ali também, o realzinho. O Rafa vai dar a cara novamente, hein? Vai dar a cara, e vai acabar sendo eliminado. Acaba caindo, o Dell consegue uma eleição, os jogadores voam adentrando o bomb site, apenas dois jogadores vivos, agora um só, tudo nas mãos do Amp, que tentava o bomb plate, lhe elimina o Dell, tenta partir ainda, mas sem sucesso, ponto, vai pra equipe da Innova, 2x0 no placar. Não entendi. O Spark tinha uma smoke, mas ele morreu com a smoke, eles não fizeram smoke pra fazer, pra passar na B baixa, não sei se eles tentaram surpreender, mas não valendo a pena, né? Todo mundo foi dizimado, os jogadores de lá estavam de M4, então era muito favorável, só alinhou, ele desceu o spray e conseguiu as eliminações dos 2x0, até agora apenas duas eliminações pra equipe da NoxLD, e que agora vem no eco seco. É isso aí, confira as promoções no site da G.A.Story, aí acesse e faça a sua compra do seu mouse, melhore seu game enquanto esse round aqui, vai ser complicado, vai ser complicado, já foi eliminado aqui, o Amp vai cair na casa da equipe da Nox, e tranquilamente vai garantindo as kills aqui, os jogadores da equipe da Team Nova, né? Não tem muito o que fazer agora, furtado só o milagre mesmo aí, com uma Glock em mãos, tentando punir algum avanço, vem chegando 3 jogadores, e vai tomar pressão, e eliminado pelo Heo. 3x0, placar, Guizão. A gente já esperava um round um pouco mais fácil aqui, devido à falta de equipamento na equipe terrorista, era só um round pra acabar meio rápido, se eles conseguisse o bomb implant seria de excelente resultado, mas invadindo o bomb site externo, acabaram não conseguindo mais uma vez, vem o armado, 5 Smokes, pelo menos nesse aspecto tá melhor, os terroristas, mas não tem incendiário, enquanto vai continuar com duas submetralhadoras da equipe CT, interessante. Interessante aí a compra, pode ser arriscado, e parece que essas subs aqui vão chegar o B1 em cima, hein? Vem passando aqui o Heo, conseguiu a primeira ação, leva 2! Olha que belo trabalho, por parte da equipe da Team Nova, saindo à vantagem, quando os jogadores aqui já fazem o avanço no bomb site externo, acaba perdendo seu tiro, o CPX fica de costas, e acaba eliminado pelo Amp, hein? Se reverte aqui a situação, no round 4, agora sim o Bauer tenta ali, e consegue com sucesso a eliminação em cima do Amp, vai aparecendo, nada de bomb plant, cadê a bomba plantada, hein? Passa pro Lontobi, o Bauer deixando os tiros no Smoke, agora sim a C4 é colocada no chão, e o Heo aqui vai tentar alguma coisa. Vou ver o Heo, furtado ali por cima de dentro, o bomb site, com esse movimento, já foi eliminado o Bauer, e cai também o Heo, ponto pra equipe da Nox, tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Na verdade foi um excelente início de round da Innova, 3 jogadores avançando no B baixo, conseguiram surpreender o Heo, conseguiu pegar duas eliminações, que foi só o MP7, mas depois, com o setup bem fragilizado na A, acabaram cedendo, então trabalhou bem a Nox nessa leitura, e conseguiu fazer invasão. Isso aí! Vamos lá, equivalendo a equipe da Innova, mesmo perdendo esse round aí, consegue fazer um armário, tinha um belo banco, né Guizão? Mas aí, aquele round passado ainda parece que, foi mais por acaso mesmo, né Guizão? Eu não sei, tinha tudo pra dar errado. Essa é a minha opinião. com o avanço na B, que é pra eles fragilizaram a defesa na A, e com isso, acho que na trocação, aí favoreceu os terroristas, mas já sai bem lesionado ali o PDZ. O PDZ acaba recebendo bastante balitas, nesse início de round, enquanto o CPX também, aí acaba perdendo um pouco de vida, enquanto os jogadores da equipe da Nox, estão aí, tentando aí, fazer a abertura em alguns lados, né? Se movimentando aqui pra queda, deixando... E olha só! Você vendo aqui o Rafa, mas... Nem tanto assim, nem tanto dano, é mais um susto mesmo, Rafa. O Bauer marca aqui, a posição do Pava, tem quatro jogadores marcando a posição, a bomb site da A, pela solo aqui, o Bauer que vai optar por marcar de longe, né? Quanto os jogadores da equipe da Nox, já se preparam, pra fazer essa entrada no bomb site da B, já tá todo mundo ali na boca do gol, agora sim, sem a Smoke, acabou ali, recebendo bastante tiros, agora essa monotave aí, vai cair dentro do bomb site, vai tentando caçar aqui o Bauer, mas sem sucesso, hein? Vai tentando, enquanto vem avançando aqui o Realzinho, conseguiu a eliminação, o Bauer em cima do Amp, agora sim, o Realzinho consegue a eliminação, em cima do Del, acaba caindo também o Rei U, e vai ficando apenas com três jogadores, pelas costas, vem chegando o Spark, que consegue derrubar ali, a galera que tava na Liga TR, CT aí essa. E azedou, né? Zedou, Guizão. A Zedou, azedou demais, o cetatezinho de ancorar o bomb site solo do Bauer, acabou não funcionando, vamos ver se ele vai ser eliminado, provavelmente foi eliminado, e sim, acho que essa é a leitura que eu faço, dos rounds da Nox, Player ID, desculpem, eles gostam de fazer a entrada no B baixo, sem Smoke, pra surpreender, tem um ponto de fundamento, quando você faz a Smoke, os CTs tendem a espalhar essa Smoke, você pode tomar muito dano, mesmo assim, só que se tivesse uma WP ali, eles seriam muito punidos, como não tinha, eles conseguiram chegar ao bomb site, mas essa não foi a grande questão, a grande questão foi, que o Player TR avançou, e conseguiu pegar toda a rotação ali na ligação, então mandou muito bem, esse jogador. E agora esse round é mais complicado, para a equipe da Innova, eu avanço rápido, acaba caindo, já ali o Amp, e olha só o que o BDZ vai fazendo, duas eliminações, enquanto o Spark e o Rafa conseguem a alimentação, e o Hale consegue a alimentação, em cima do Hale, 3x2, nesse round apenas pistolinha, agora o BDZ acabou barganhando um pouco demais, e acaba eliminado, o PXX chegando pelas costas, enquanto aqui dentro do bomb site, o Hale, pode encontrar o jogador ali na queda, com ele aquela estreifada, e o Rafa consegue trazer de volta, tudo nas mãos agora, do CPX que vem chegando aqui, nas costas do Spark, e pode aí eliminar, conseguiu a alimentação, agora vai aparecer, e vai ficar de lado ali para o Rafa, o Rafa está nas costas dele, e conseguiu a alimentação agora, volta para a equipe da Nox, quase azedou, e isso acontece quando você sabe, que é o round econômico do seu oponente, como eles já sabiam, tanto que tinha jogadores submetralhadores, e você faz uma entrada rápida no bomb site, você está sujeito a ter um stack, uma armadilha lá, coisa que tinha, e o BDZ mandou muito bem, encaixou as duas primeiras balas ali, dos jogadores, conseguiu duas eliminações, a WP dropada ainda facilitou um pouco, mas afinal prevaleceu o armamento, 3x3. Vamos lá, tem aqui o board, o board está, eu não sei se ele estava esperando ali uma bang, mas estava de costas ali para a galera, enquanto o Rafa vai spamando aqui na smoke, o Bauer vai passando, agora vai tentar o pop flash, vai tentar o avanço aqui o Rafa, tirando o pop flash, marcando a pá encanado com o Gaulese, enquanto dois jogadores forçam o fundo, é importante forçar o fundo também, a gente sempre fala aí na 3, a importância de você incomodar pelo fundo, sim, você pelo menos fazer barulho lá, você deixar um jogador sempre preso naquela região, você pode até rotacionar e nem entrar por ali, mas os CTs vão sempre ter uma pulga atrás da orelha, e vão ficar defendendo até o final do round. Vamos ver aqui a execução de smokes, por parte da equipe da Nox Player ID, chuva de smokes para dentro do bombsite da A, e o Realzinho deixando aqui as smokes, e aqui vai tentar adentrar esse bombsite, aqui como abre, e olha que a posição do CPX consegue levar dois, ali surpreende, perto da liga TR, enquanto tem aqui o Rafa trocando tiros ali, com o jogador que está no céu, e 3x2, pelo fundo vem chegando também o Spark, junto dele aqui, já foi eliminado o Spark, e agora tudo nas mãos do Rafa, que vai tentar adentrar, já foi encontrado, e bela defesa da Innova, 4x3. É, dessa vez funcionou muito bem, eles tentaram uma invasão múltipla, um site A, mas a trocação favoreceu a equipe CT, nada demais, foi só o setup defensivo, muito bem feito, reset econômico, apesar de três rounds vencidos pelos terroristas, aquele round anti-echo saiu muito caro, e com isso agora eles vão forçar, mas, uma forçada melhor do que eu esperava, a grande questão é a falta de utilitários, tem três smokes, eles conseguem ainda entrar nos mob sites, mas para manter, é a grande questão. Vamos ver aqui, como é que vai se sair a equipe da Nox Player ID, uma Tecnail nas mãos do Realzinho, pode tentar pular na frente aí o Realzinho, e em seguida vir a troca, né? Ou mesmo aí, a Tecnail é muito útil de perto, com frontos de curta distância, né, com certeza, se ele conseguir estourar, e se ele conseguir chegar perto do Bauer, pode ser muito bem utilizado, o grande problema é que se ele ficar recuado depois, vai se complicar. Para segurar, o CPX já vai avançando na Liga TR, ganhando aí bastante informação, mas se os jogadores vão tentando estourar, o Bauer consegue levar apenas um, hein, apenas um, e já cai, que bela pala do furtado, hein, e chegando aqui, o Heiyu, e no meio da smoke levou o furtado, e agora 3x3, hein, vamos ver esse retake por parte da equipe, da Innova, deixando uma HE, e vai atingir muito ali, o Rafa vai morrer queimado, só que não, conseguiu escapar, enquanto jogadores vão, tentando fazer o avanço, o Realzinho tá no meio aqui, do petroleiro, já viu o primeiro, já viu ali por cima, levou o primeiro, vai, segura o Spare, levou o segundo também, e tudo nas mãos agora do BDZ, BDZ contra o Spark, agora deu o toque no C4, não viu, e vai ser eliminado, vamos ver aqui, vamos ver se ele tem a maldade, não teve a maldade aqui o Spark, e ponto para a equipe, da NoxPlayerIG, E o Bauer, apesar de estar trabalhando muito bem, tem 10 eliminações, em 8 rounds jogados, ele não tá conseguindo segurar, o BombSight B solo, é uma posição muito difícil, quando você joga um BombSight solo, é sempre, é, número de jogadores avançando em você, e você precisa segurar, pelo menos 2 a 3, ele tá segurando só 1, o Dell que chegou, não conseguiu levar nenhum, aí complica, no redomínio, tinha vantagem, mas aí o Dell, o Realzinho, trabalhou muito bem, também avançando, pegando, desprevindo a equipe CT, e agora round econômico, agora sim, esse round apenas, pistolinhas, agora o EMP já consegue, a eliminação em cima do BDZ, tenta o avanço reiu, mas sem sucesso, vamos ver aqui, como é que se sai, nesse round, que vai ser complicado, para a equipe da Innova, mais uma eliminação, mais uma eliminação, é, esse round aqui, eu vou aproveitar, para você, falar aí, sobre o cupom, né, o cupom de desconto, é isso aí guys, quem fizer uma compra, no site da GA Store, e usar o cupom de desconto, GA Store Cup, a cada 10 reais, você ganha um ticket, simbólico, extra, no sorteio, do monitor, Bank Zoe, quem também quiser participar, desse monitor, basta escrever, exclamação, sorteio, aí no chat, vai aparecer um link, você entra nesse link, se cadastra, e já está concorrendo, é, agora a pouco, a galera, tudo descreveram, o sorteio, pensando que está participando, já, né, mafrane, errado, muito errado, e décima rodada, já, equilíbrio nos rounds, né, lembrando que, tem o lado TR, aí, por parte da equipe da Nox, está sendo, legal até agora, já 5 pontos, enquanto vai vir aqui, o Delta, trabalhando muito bem, com essa OMP, consegue duas eliminações, instantâneas, ali, enquanto o CPX dentro, do bomb site, tenta se movimentar, o EMP vai chegando, aqui, para o bomb site, vai tomando pressão, levou o Bauer, e o agora, vai aparecendo, e consegue a eliminação, também, em cima do CPX, sobrando apenas, o BDZ, viu, por parte da E9, tem o jogador, aqui no bomb site, antigo, que vai surpreender ele, e o ponto, vai para a Nox, 6x4 no placar, excelente, Ralf, já, por parte, pensando em Trang, um excelente round, você falou, que está equilibrado, só que não, viu, Cap, desses 4 rounds, 3 foram devido ao Pisto, então, só ganhou um armado, até agora, a Enova, está muito favorável, para a Nox Player ID, estão trabalhando muito bem, e também, a Enova, para mim, está deixando a desejar, tinha toda a vantagem, necessária, nesse round passado, aqui, deixaram acontecer, foram cedendo, os confrontos favoráveis, aos terroristas. ó, vem aqui o Bauer, avançando, novamente, esse round, apenas pistolinhas, por parte da equipe, da Enova, e, vai acedando de novo, quase perfeito, aí, até agora, se não perder ninguém, último vivo, é o CPX, 6x4 no placar, e uma USP, em mão, né, não foi nada, 7x4 no placar. É, round perfeito mesmo, consegue fazer um banco, tem 12 mil, ali no AMP, 7 mil, ali no SPAR, que tem um banco, bem agradável ali, os terroristas, enquanto não tem nem nada, os C3, apesar da compra agora, você pode ver que o Dell, teve que vir ali, só que não, comprou agora, todos os utilitários, até que está uma compra bacana, também, de certeza, mas precisam segurar, precisam se recuperar, quem sabe, ainda possam vencer, aqui, essa metade, simbolicamente, com 8x7, mas mesmo assim, é muito favorável, para os terroristas. Você tinha falado, de bomb site, defesa solo, do Bauer, né, porém, o bomb site da A também, está bem fragilizado, né, eu acho que a defesa, em si, da equipe da Innova, não está muito legal, e o Bauer já foi eliminado. O Bauer está tentando, fazer agressivo, passivo, e nenhuma dos dois, ele está se encontrando, aquele cantinho, onde ele está, é onde, teoricamente, os CTs, tendem a ficar, mas é muito manjado, o Pixel, se o TR entrar no Prefare, como aconteceu agora, pode ser muito favorável. Acaba caindo, aí, o primeiro jogador, exatamente, o que ancora solo, né, no bomb site da B, agora, assim, a Innova vai ficando, um pouco mais desprotegida, para a sequência, desse round, né, 12º round de jogo, está legal até agora, vamos dar uma olhada, o BDZ, tentando fazer a passagem, os jogadores da equipe da Nox, vão preparando, aqui, a execução de Smokes, para dentro, do bomb site da A, é aqui, como que abre, esse smoke, agora sim, já vai se abrindo, e os jogadores, vão tentar, aqui, a investida, já entrou de lado, o Ryu consegue, a eliminação, em cima, do Realzinho, só que eles aqui, não preferem, entrar no bomb site da A, passou, o Del acaba, não conseguiu conectar o tiro, vai passar o segundo, agora sim, o Empe tem cachorro fechado, cai também o furtado, e belo, que trabalho, por parte da AWP, da equipe da Innova, hein, C4 ficou no caminho, tentando fazer a passagem, agora o Spark, enquanto vai aparecendo o Rafa, eliminou o BDZ, e vai ainda desenrolando, esse round, em 3x2, aí dá um fake plant, aqui, o Spark, enquanto o Rafa, vai recebendo bastante, isso, mas acaba tendo que recuar, e olha só, Gaê, e dois pokémons, e uma cajada só, Guizão, ponto para a equipe da Innova, 7x5, agora sim, mas o que aconteceu, ó, vamos lá, inicialmente, gostei da ideia, fake, até agora, eles não tinham feito, nem fake, nem essa execução total, deixou, os caras não conseguiram, rotacionar muito rápido, os CTs, a grande questão, é que não esmocaram, B1 baixo, e tinha um AWP, é o grande problema, de você entrar, sem um smoke, se tiver um AWP, naquela posição, ele conseguiu punir, 3 jogadores, duas eliminações, e deu na perna do terceiro, se tivesse finalizado, nem bomba e plant, teria acontecido, então, trabalhou muito bem, só que trabalhou melhor ainda, a equipe da Innova, é, e aquela história, de fechar o bomba de saída da B, com o auxílio de um AWP, né, tava faltando isso ali, o Bauer tava ficando apenas, com o rifle, tentando segurar, isso aí tava dando ruim, né, uma tarefa pesada aí, pro Bauer. É que é o padrão, Cap, teoricamente, o cara da B, ele tem que fazer um pouco mais avançado, pra coletar informação, se ele ouvir alguém, aí ele chama o reforço, porque, 3 jogadores, também é muito complicado, de segurar ali fora, imagina que um tá ligando, mirando bombeiro, outro ligação, outro fundo, ou seja, não tem team play algum. Vamos ver. 13ª rodada, 7 a 5 do placar, um avanço no fundo, feito por 2 jogadores, por parte da equipe, da Nox Player ID, o BDZ aqui vai ter algum trabalho, mas também tá no apoio dele, e o CPX, né, 2 jogadores fazendo essa marcação, da parte do fundo, exatamente o que a gente falou, força um pouco o fundo, e agora sim, no meio da Smoke, acaba eliminado o real. perdendo o jogador, o Ape fica com 7 de HP, e agora vai tentando ainda, alguma coisa, mas já foi frustrado, aqui pelo Gaules, vinha avançando o Bauer, agora sim, muda de posição, tentou, já foi avistado, agora sim, vai dando ruim para o Bauer, que consegue a primeira ligação, essa bug funciona muito bem, o Furtado tentava voltar, mas o outro jogador, acabou travando ele, né, foi o Bauer, vai receber a Molotov, e acaba caindo na Molotov, tem aqui o Rei U por baixo, que também teve confronto, e nada bom, aqui também para o Rei U, para lesionar, os jogadores se movimentam, agora para o bomba sair da A, mais avançado tem o Ape, pode aparecer o Dell, e que bela bala do Dell, muito próximo, enquanto os jogadores vão, tentando adentrar o Bomb Set, tem o Rafa, que vai conseguir o Bomb Plate, enquanto o Spark, vai conseguir a iliminação, em cima do Dell, 3x2, vamos ver aqui, encontrou o BDZ, segura o Spray, acaba eliminado, o Rafa, e tudo nas mãos do Spark, 3x1, agora sim, viu aí o jogador ali, pelo fundo, conseguiu a primeira iliminação, mas o Rei U, já chegou para fazer a troca, e ponto, para o game da Tinova, 7x6. Mas correu um risco desnecessário, Tinova, eles tinham 5 jogadores vivos, contra 3 apenas terroristas, quando viram 2 no Mob Site A, todo mundo rotacionou, 5 no caso, não era necessário, eles poderiam ter ficado com 4, e pelo menos um defendendo a A, quando voltaram, o Mob Site já era, de domínio dos terroristas, quase se complicaram, atua, mas mesmo assim, garantem agora o sexto ponto, segundo seguido, e dá uma secadinha no banco dos terroristas, então, se ganharem esse aqui, pode, vale 2. E aí, o próximo round aí, mesmo se perder, vai conseguir aí, alguma coisa, mas aí, já 15ª rodada, vai forçar tudo, evidentemente, olha o Bauer, o Bauer tentou de tudo já, agora é essa aqui, vamos ver se vai, não deu, já deu ruim ali, não vamos sair da B, jogadores on, adentrando, e agora sim, smoke no B, embaixo, e essa Molotov ali, lá no Pacaembu, enquanto o furtado atropela, e o CPX vai queimando, o BDZ ainda está bem distante, já foi atropelado também o CPX, e o BDZ aqui, já tem a missão de salvar sua arma, né Guizão? Já foi para a conta, e de novo aqui na B, o Bauer tentou fazer um avanço, ele está tentando diversificar ali, as suas estratégias, mas ele estava sozinho, então encontrou, de novo, a vantagem numérica no confronto, era dos terroristas, e eles estão sabendo, eles já sacaram, que o Bauer está fazendo sozinho aqui, está ancorando o solo, o bomb site, com ele eliminado, aceleraram o passo, conseguindo domínio do bomb site, e seguraram a pontuação novamente. Aí acaba caindo aqui, sem arma guardada para o BDZ, e a última rodada aí, vai ser um pouco mais tenso, aí a parte da economia, da equipe da Tinova, 8 a 6 no placar, décima quinta rodada, e a Nox Player ID, vai fazer um belo half TR, né Guizão? É, pode até fazer um nono ponto agora, só tem uma WP de grande impacto, ali na equipe CT, de resto tem 3 pistolas, e um scout, então se trabalhar certinho, pode garantir um nono ponto, que aí sim seria um half, muito bom mesmo. Bauer, e pelo Gaules, o CPX consegue a primeira pesca, o Dell tenta aqui, e olha pelo fundo aqui, avançando, o BDZ acaba perdendo sua vida. Vantagem adquirida aí, foi, para o espaço, enquanto o Bauer recebe uma lotável aqui, na posição do Gaules, e o Ryu pegando aqui, na parte da queda, né? Esse é para cá que vai atacar, C4 ficou ali pela base, por parte da equipe da Nox, e agora aí, sem movimentação, no round, mas já duas trocas, né? 4x4 Guizão. Mas ainda favorece muito os TRs, né? Eles sabem já a posição do CPX, já mostrou o seu WP, então eles podem usar isso a seu favor, mas estão se agrupando ali, provavelmente vai vir uma execução, pelo lado de fora, que vai cortar a habilidade, a potência ali dessa WP. Vamos ver, tem o Rafa bem próximo aqui, o Ryu vai esperando, agora sim, uma bug, um smoke, aliás, vai haver aqui, essa bug não vai cegar ele, consegue a eliminação, Acaba caindo o jogador da queda, enquanto veia que o CPX consegue um duplo kill, com um único tiro, e a Nox acaba perdendo esse round, posta para a equipe da Innova, 8x7, viramos o Ralf. É, bota na conta do CPX, que trabalha muito bem, com a chuva de Smokes, que teoricamente seria um antitático muito bom, para o posicionamento dessa WP, ele conseguiu subir no vagão, teve toda a calma precisa, para conseguir essas finalizações, uma pena que os terroristas não tinham nenhum jogador no fundo, que também teria uma vantagem, em cima desse WP de costas, então 8x7, resultado neutro, mas mesmo assim, muito favorável, a equipe que agora está no lado CT, que é a Nox Player ID. Vamos ver se vai conseguir vencer o pistol, vamos ver como é que também vai ser o pistol da equipe da Innova, olhando pelas compras ali, apenas uma Smoke, e uma Bang no Ryu, isso aí, parecia ser para o Bombside da B, só que não né, enquanto 4 coletes, e, um defuse na equipe da Nox, padrão aí, pistol CT, e foi aqui o avanço hein, avanço pelo bombeiro, os jogadores vão tentando aí passar, já levou o primeiro, vai segurando aqui o Spark momentaneamente, tendo confronto agora com o Bauer, o Bauer acaba eliminado também, o Realzinho vai fazendo estrago, o furtado também derruba o Ryu, e vai conseguindo aí, não gostei desse pistol da Innova 9x7. Sinceramente, eu também não gostei, eles só trocaram um tiro, uma distância que favorecia as pistolas, mas ao mesmo tempo, eu gostei do pistol da Nox ID, dois jogadores ali no bombeiro, surpreenderam, poderiam cair numa armadilha também, se tivesse um avanço coletivo, quem sabe pelo bombeiro, que aí, a pistola do TR poderia ter uma vantagem, isso não aconteceu, garante o pistol também, tem tudo para disparar agora no placar, aí aqui, Nox Player ID. Vamos dar uma olhada aqui, como é que vai ser esse anti-forçado, sem o bomb plant aí, pistolete para a galera, apenas uma deserta e o ego nas mãos do Bauer, o resto aí, tudo de Tech Line, o Bauer é o primeiro a fazer a passagem, agora dois jogadores marcam aqui, a bomb set da B, ou B1, como vocês quiserem, preparado ali para entrar, o Tove acho que foi um pouco cedo ali, na parte do B1 baixo, agora o Rafa consegue a primeira meiação, vai aparecendo, os jogadores vão passando, tentando aqui, o Heiú consegue a meiação, e vai trocando ali, deixando também o E.P. no chão, hein, o Calca perderam dois jogadores por cima, aqui o Bauer vai, tentando capturar as cabeças, e consegue acertar ali, bastante o Furtado, chega o Furtado agora, deu o confronto, consegue eliminar o CPX, e agora o 3x3, o Interplante ali, recuado por parte da equipe da Team Nova, dentro do Montage, o Bauer encaixa, a bala do Furtado, aparece o Spark, vai dando o confronto, levou também o Heiú, e agora tudo nas mãos do Bauer, e volto para a equipe da Nox, 10x7. Apesar da entrada muito bem feita, por parte dos terroristas, esse é o grande problema desse bobside, se você ficar recuado, os CTs vão ter a vantagem, na hora do redomínio, porque eles vão sempre conseguir enfrentar, na vantagem do Mareka 2x1, fora a vantagem de armamento, com certeza, então melhor para os CTs, apesar do prejuízo, pontuam mais uma vez, e vai ter que fazer o econômico, eu acho, a equipe da Team Nova, vai ser o econômico, só pistolas ali, no caso, não querem forçar a barra. Com certeza, 10x7 no placar, a gente vai aí, para esse round, que é um de equipe da Team Nova, apenas pistolinhas, como o Guizão falou, e olha o fundo, posto no fundo, o furtado vai tentar avançar, consegue a primeira eleição, o Realzinho aparece, leva dois, e vai sendo eliminado aqui, os jogadores, enquanto o Heiú consegue trazer de volta o Realzinho, tenta voltar aqui o furtado, enquanto já foi, eu acho que o BDZ, e o Heiú aqui no meio das mãos, que vai ser presa fácil, para essa monodove, que cai um pouco, foi um pouco longe, vai pisar aí, não Heiú, e o ponto para a equipe da Nox. Deu ré no Kibe ali, acabou sendo eliminado, quase de propósito, tinha o fogo atrás, ele sabia, acabou não pensando isso no momento, avanço muito inteligente no fundo, arriscado, mas mesmo assim, valeu muito a pena Realzinho, conseguir as eliminações, e também, identificar onde estava C4, e mais um jogador, então, 4 pontos, agora abre a vantagem, a equipe CT. 11 a 7, agora sim, veio armado, por parte da equipe da Innova, da WP nas mãos do CPX, e essa bela aí, Molotov, que cai nos pés, os jogadores, os jogadores vão tentando adentrar, e o BDZ acabou falecendo, na Molotov, vamos ver aqui, a Innova, vai acelerando o passo, o Emp já foi, conseguiu a eliminação, em cima do Heiú, cai também o Del, e vai sucumbindo também, o Bauer, sobrando apenas, o CPX, de AWP, sem colete, aí, vai ficar complicado para ele, perdeu o tiro, e vai ser eliminado, volto para a equipe da Nox, 12 a 7, avanço meio, completamente frustrado, mais uma vez, conseguiu sair bem, a defesa, não teve nenhum problema, na verdade, de segurar esse avanço, e complica a vida, agora, na equipe da Innova, as 12 a 7, vai ter que ceder, mais um round econômico, você pode ver pistolas, novamente, só que esses gastos, podem ser infundados, mais para frente, você pode ver, que vai chegar, tem tudo para chegar, no 13º ponto, e está ficando tarde, uma reação da Innova, que até agora, de terrorista, não pontuou. Vamos lá, tem aqui o furtado, marcando, enquanto os jogadores, vão se aproximando, para o bomb site da B, enquanto aqui, vai rolando a passagem, esse round, apenas pistolas, enquanto aqui, o Rafa já consegue, mesmo em cima do BDZ, vai caindo, aqui a casa, da equipe da Innova, enquanto o Rafa, vai colecionando, eliminações, e o último vivo aqui, é o Ryu, que consegue ainda, trazer de volta, mas, essa complicada, a equipe da Innova, vai pedir pausa, e vai tentar conversar, um pouquinho, né Guizão? É, tá na hora, como eu falei, tá ficando um pouco tarde, você pode ver a diferença, de setup defensivo, o Noxplayer ID, eles tem confiança, no seu setup ali fora, e com isso, estão ficando dois jogadores dentro, aí sim, é um setup muito forte, para você segurar, ainda mais se você focar, no início, dois jogadores ali, mirando baixo, depois, mirando cima, ou mesmo alternado, cada um na sua posição, eles confiam na, na mira dos seus jogadores, na skill, e com isso, os dois, os dois nobsites, ficam muito fortalecidos. E aí, já pintando o 13º ponto, por parte da equipe, da Noxplayer, né? Realmente, aí vai consolidando, esse lado, CT, um pouco mais, tranquilo, para eles, né Guizão? Ah, tranquilo, tranquilo, 5 a 0, tudo bem, que até agora, só teve, um round armado mesmo, do Team Nova, que foi aquele avanço, meio frustrado, vamos ver, se agora, o que eles vão trazer, para a gente, se vai ser execução, de novo, se vai ser, algum rush, por algum homensite, ou se vai ser, algum tipo de marcação, esperando um avanço, da equipe CT, que até agora, eu não vi, muito não, tirando aquele round, anti-eco, os três primeiros, onde eles avançaram, ali no fundo, tirando isso, no armado, não teve avanço. Vamos lá, 13 a 7, agora é essa hora, aí, de dar aquela calmada, no jogo, depois do pai, da equipe da Team Nova, e elaborar um pouquinho, mais as táticas, né Guizão? O primeiro armado foi, tem uma tentativa de estouro, no bombe sair dado, todo mundo pisou na Molotov, né? Esse foi o problema, todo mundo comeu a Molotov, aí, já não entrou muito legal, não. É, por conta de um antitático, tem méritos da outra equipe, também, e como a execução, já tinha começado, aí ficou tarde. Vamos ver aqui, os jogadores vão tentando fazer a passagem, aqui, para o bombe sair da B, e olha por baixo, aqui, pelo bombeiro, os jogadores vão recebendo tiros, enquanto tem aqui, dois jogadores avançados, furtado consegue, mesmo em cima do CPX, e coisa aí, que faltou um pouquinho, para a equipe, da Team Nova, do lado CT, alguns avanços, por parte do AWP, né? Sentir falta disso, Gizão, não sei se você concorda. O Cap, eles estão em uma situação, muito complicada, na verdade, tudo que eles estão tentando, não está funcionando, mas concordo com você, está faltando sim, mas agora, traz de volta o Ryu, vamos ver se eles conseguem explorar, pelo menos, essa vantagem simbólica, no 4x4. A gente fala de vantagem simbólica, exatamente aí, que, essa situação aí, aumenta, um lugar a mais, para olhar para os CTs, com um número inferior, aí, de 5 para 4, né? 4x4, a vantagem está igual, mas, vamos ver aqui, essa Molotov, muito bem efetuada, e olha só, que Molotov, aí, que chove, para dentro do upset, mas aí, o Realzinho, vai conseguindo, desenrolar o round, para a equipe da Nox, LD, 14x7, dobro score, e aí, já vai chegando, muito próximo, a fechar a partida, né, Guilão? Ah, vai ter que forçar, de agora em diante, vai ter que forçar, se não quiser evitar, uma prorrogação ali, jogadores da Team 9, não encontraram solução, mesmo na vantagem simbólica, ali no 4x4, tentaram fazer no upset, e de novo, a rotação foi precisa, da equipe CT, e mesmo com aquele Molotov, no bom, e conseguiram trabalhar muito bem, e o Realzinho, finalizando mais uma vez, o round. Aí! É para aquele lado que desenrola, a equipe da Team Nova, aí, vai forçar até o final, tem aí um número de utilitários, reduzidos para esse round, porém aí, 5x7 ainda pode conseguir, reverter esse quadro aí, que se encontra muito favorável, para a equipe da Nox Player ID, né? Cortado marcando aqui, a parte do fundo, mirando ali, na saída da Liga TR, isso é interessante, enquanto o jogador vai se movimentando, pode aparecer a qualquer momento, na tela dele aí, o Ryu, mas agora, a equipe da Innova, deu aquela pisada no break, trabalha mais lentamente, está tentando explorar as posições aí, né Guizão? É, tem que tentar alguma coisa, vamos ver, está fazendo a marcação, já tem 4 jogadores, aliás, 3 jogadores, estavam posicionados ali para ver, mas já deixou o bombeiro, vai ser uma entrada normal, só com o jogador lá na B, chamando a atenção, ver se prende algum jogador na rotação lá, para fazer a passagem aqui fora, o problema é que o setup defensivo, está muito forte aqui fora, não é um jogador no bombe, um jogador ali atrás, do que é furtado de WP, vamos ver se foi, o primeiro já caiu, o primeiro já caiu, tentou avançar o solo ali pelo bombeiro, acaba sendo eliminado o Bauer, e agora sim, os jogadores vão tentando adentrar, já cai no pixel do BDZ, e vai ficando complicada a vida do Dell, quando aparece por cima ali, o furtado, vamos ver, conseguiu a eliminação, o furtado traz a eliminação, em cima do CPX, pelo fundo vai trocando, o EMP chega aqui, consegue a eliminação, e o Ryu pelas costas aqui, vai conseguindo a eliminação, em cima do EMP, situação de 2x1, agora se deu, deixou um belo disparo, para cima do realzinho, e vai tentar partir, mas o furtado, estava ali para impedir, em 15 a 7 no placar, a Nox aí, já tem 8 match points à frente, é uma vida inteira à frente, porque é um Ralf CT perfeito, até agora não teve falhas, estava indo muito bem, uma defesa bem sólida, e agora, eu não sei o que pode fazer não, a Team Nova está, em maus lençóis, e eu infelizmente, já estou naquele momento, que eu vou falar, GG viu, que é, que não acha, consegue levar para a prorrogação, a equipe da Team Nova, não só pelos 8 match points, mas pela postura, que estão jogando, é, quando o Sábio falou isso, zicou né, eu estou provando que, eu estou provando que, eu não sou a Zika, vamos ver, Zika vírus, vamos ver se, isso mesmo que acontece, ou não né, lembrando aí, que tem uma bela, uma vida inteira à frente, a equipe da Nox, até, a equipe da Inova, conseguir empatar esse jogo, se empatar aí, vai ter o overtime, lembrando a vocês aí, o overtime é, ah, depois eu explico aí, o overtime, quando tiver um overtime, se chegar em um, é, se chegar em um, a gente explica, e agora, muito favorável, para a equipe, da Nox, e olha só, a agressividade do furtado, vai procurando, pode aparecer, e aparece ali, o Reino, consegue a dimensão, enquanto isso, tem um avanço aqui, não bom, precisa ir ainda bem, tem um jogador aqui, no carretel, que é o Rafa, pode ser muito importante, consegue a dimensão, enquanto o Spark, acaba caindo, hein, tem aqui no meio da Smoke, o Realzinho, junto ali, muito próximo do Bauer, e os jogadores da equipe da Inova, vão conseguindo, enquanto o Reino já pesca, mais um, vamos ver aqui, tem o Realzinho, não funciona o pop flash dele, acaba eliminado, vamos ver aqui pela queda, o Ape acaba sendo derrubado também, e o Rafa, é o único jogador vivo, vai dar de cara ali, com o Bauer, mas eu já ganhei a informação do jogador, os jogadores aí, vão conseguir o bom plant, deixando aí, o Rafa, numa difícil situação, o 4 no chão, vai tentando voltar ali, o Reino, vai passar agora, deu aquela estrifada, avistou, e o CPX fecha o round, pede pausa, e a equipe, da equipe da Nox, LD, é primeiro round vencido, quem sabe, eu acredito, só que ainda não, é muito cedo, tem mais sete chances, tem 12 mil e oitocentos no Furtarance, o resto dos jogadores tirando o Amp, não tem dinheiro, então com certeza vai ter um drop, que para continuar armada, não faria sentido, outra solução que não fosse essa, e é só insistir, uma hora encaixa, dessa vez funcionou, ataque da Team Nova, mas muito devido a mira, você pode ver que, o Amp tinha dropado a C4 ali no bombeiro, só que ele não conseguiu nenhum apoio, para segurar, é aquela posição muito complicada, você tem que ficar atento, a quem possivelmente, pode estar em cima de você, na Casa Branca, e os avanços, que você vai sofrer naturalmente, da ligação. Atira pausada aqui, por parte da equipe da Nox, achei até um pouco precoce, né Guizão, acho que ainda tem, tem uma gordura legal, a equipe da Nox, pode ceder rounds, não precisa forçar tudo, pode esperar, se dá o luxo, com essa vantagem adquirida, de você conseguir aí, deixar alguns rounds, para a equipe da Team Nova, né, só precisa de um, só precisa de um, não precisa ter pressa, por exemplo, eles compraram, porque tinha muito dinheiro, ali nos jogadores, só um, como eu já tinha citado, não tinha dinheiro, então não foi nenhuma loucura, você pode ver, o armamento está completo, em todos os jogadores, nem precisava estar tão completo, ali no Amp, e no Spark, de capacete, mas não vai fazer diferença, na verdade, até interessante, porque o BDZ, está só de Tec Nova, em Cap, é, mas dependendo da distância, dependendo da distância, também, a Tec Nova é letal, né, mas vamos ver, aqui, como é que desenrola, já uma primeira HE, atingindo ali, o CPX, enquanto o Dell, aqui vai, tentando fazer o avanço, para o B1 cima, pelo fundo, está tranquilo, até agora, para o Realzinho, e o Rafa, aqui, vai pegando, vamos sair da B, um pouco, eu ia falar, mal explorado, mas pouco, explorado, por parte da equipe da Team Nova, negzão, é que quando explorou, também, eles se deram mal, né, que é que tem esse detalhe, então, talvez, estejam traumatizados, principalmente, quando eles foram ali na B, os dois jogadores, essa etapa é muito forte, como eu já tinha falado, dois jogadores ali, tem um grande poder, de segurar, dois, três, quatro, jogadores, aí fica muito complicado, esse redomínio, já favorece a certeza, imagina se você tiver um prejuízo, na hora da entrada, vamos ver aqui, o Realzinho estava estrafando, BELO SPOKE, adoro essa smokeada, e ajudou o Bauer, né, o Bauer agradece, o Bauer agradece, né, deu um dano ali no Realzinho, que marcava a parte do fundo, porém, aí, né, agora, se devolveu uma bela, mas não perdeu tanta vida, assim, o furto pelo fundo, está interessante, aqui, o Bauer tem ali, agora, chegando, o Furtado, o Furtado, vai encontrar, que bala do Furtado, elimina o Bauer, que conseguia, até agora, fazer um bom trabalho pelo fundo, né, mas, o Furtado já pesca, mas não vai aparecer, não vai dizer, atropela ali, o Spark, e vai aparecer aqui na tela, o Furtado, vamos ver o Furtado, por cima, vai aparecer ali o CPX, e o CPX consegue a pesca, sobrando apenas o Emp, e o Rafa, mais belo trabalho aqui dos jogadores, por parte da equipe da Innova, deixando agora no 2x1, tem o Rafa, o Furtado ali, pelo vazio, enquanto se movimenta aqui o Rafa, vai tentando caçar os jogadores, se esconde ali, para o bombeiro BDZ, o Rafa vai passando, o Bauer está nas costas dele, o Bauer não, CPX, e agora sim, 1x1, o Rafa se movimenta, o CPX ainda lá, pelo vazio, e agora pode caçar aqui o jogador, e vai aparecer na tela dele, ponto para a equipe da Innova, e 15x8. E nesse round, deu mole a equipe do Nox ID, não sei, Player ID, não sei o que aconteceu, eles tinham toda vantagem, era o round, para eles fecharem com certeza, mas no final, também méritos do CPX, do BDZ, que trabalharam muito bem, agora sim, tendem a ceder rounds econômicos, isso vai acontecer, e vai também encostar dinheiro na placar, nada perigoso até o momento, já que precisa apenas de um round, mas, pode ser o décimo ponto, tende a ser o décimo ponto, da equipe da Innova. Aí avanço, né? Eu gosto disso, e muito, essa bug aqui, vai funcionando, e o Bauer, acaba perdendo sua vida, e aqui na contenção, o BDZ, também aqui junto, do Dell, coletando aí as armas, conseguiu buscar essa arma, né Guizão? Mas eu não entendi, Innova identificou 3 jogadores ali, não sei, porque ele não acelerou, do outro mob site imediatamente, agora cedeu, olha a vantagem, que tem o player, a equipe do Nox player ali. Nossa, tá dando uma olha aqui, hein? Já perdeu 2 jogadores, agora sim, o Furtado consegue, o AK 47, mas aí ainda na vantagem, no armamento, 5x3, talvez seja aqui, alguma coisa pro B1 baixo, Dell já pronto, agora sim, vai preparando, uma pop flash, pra aparecer, e agora sim, eles vão tentando avançar, vai buscando ali por cima, o Rafa acaba caindo, o Furtado também consegue, ser liberado, e o Spark acaba deitando, e um instante, a equipe da Innova aí, consegue trazer, o round de volta, Guizão. Foi tático, antitático, erro de antitático, foi tudo junto, Kepp, vamos lá, pra mim, inicialmente, Innova identificou 3 jogadores, pelo menos, avançando B1 baixo, eles tinham jogadores na posição, ali da Casa Branca, pra acelerar, pro bomb site ter o domínio, então, teriam ganho o round. Nox, pensando já nisso, tirou todo mundo da B, fez o antitático do antitático, avançou na A, com isso fragilizando, a defesa da B, porque eles não pensavam, que a equipe da Innova, iria insistir, onde eles já tinham identificado, que tinha gente, então, foi antitático do antitático, melhor, pro equipe da Innova, que garante décimo ponto, caro, mas o importante pra eles, no momento, é pontuação. Isso aí, volto pra equipe da Innova, 15 a 10, no placar, eliminações aqui, o Spark com 22, é o jogador que mais matou, por parte da equipe da Nox, enquanto a equipe da Innova, o Heiou, com 24 eliminações. Partimos aqui, pra 26ª rodada, volto armado, por parte da equipe da Nox, player aí, estouro rápido aqui, por parte da equipe da Innova, hein? Pensei que era rápido, mas jogadores ficaram presos, ali na Molotov, agora sim, os jogadores vão, tentando entrar, vamos sair da A, vai, tentando explorar, enquanto por cima, o Realzinho acaba pinando, e não consegue a eliminação, dos jogadores, hein? Quando você px pesca, aí agora pegou, aí de surpresa, levou o primeiro, o Bauer consegue trazer de volta, e as trocas vão indo em favor, a equipe da Innova. Mas agora o Rafa consegue a eliminação, o Spark também, com o auxílio do Furtado, vem chegando, vem aqui pelo vazio o Rafa, e vai aguardando aí, a equipe da Innova tomar uma postura aí, de avançado para o Bombsite, né? Os jogadores vão tentando aí, já acaba caindo primeiro, o Bauer consegue conectar uma bela, a Bauer traz de volta o round. 2x2, 1 minuto restante, restante, ter round ainda, o Furtado bem recuado, enquanto o Spark ainda na ligação, mas que não vai dar o confronto agora, né, Guizão? Não, os terroristas estão esperando algum erro, por parte dos CTs que também não querem, está todo mundo esperando alguém tomar a primeira atitude, quem tem que tomar são os terroristas, para chegar no Bombsite, está muito bem posicionado aqui para o CT, só gostaria que o Furtado começasse a avançar. O Furtado está bem recuado, né? Talvez esteja esperando um avanço ali, pelo Bombsite antigo, agora sim, acaba perdendo o seu tiro no Dell, vai aparecer aqui com a faca na mão, mas que pinada aqui do Spark, hein? Era para ter conseguido essa kill, e deixado na vantagem o seu time. Foi Furtado. Agora ficou numa situação complicada ali, uma AWP para tentar esse retake, o Dell está de costas para ele, vai aparecer, e recebam sem mira. Agora ele contra o Bauer, o Bauer está ali na posição da geladeira, agora sim, vai abrindo, vai passando, vai tentando, perdeu seu tiro, e também perde o round. Décimo primeiro ponto da equipe da Innova, 15 a 11 no placar. Perderam mais uma excelente chance de finalizar a partida, né? No momento do 2x2, a posição do CT era muito boa, o Furtado até avançou, conseguiu identificar o TR, que estava passando para a ligação, e o Spark deu aquela pinada, era um momento crucial, se ele tivesse garantido aquela eliminação, era round e partida aqui para a equipe CT, mas não aconteceu, vai ter que ser mais um round econômico, quem sabe a Team Nova, e não é que agora está possível, Cap, eles podem chegar sim, e garantir uma prorrogação, ver se eles vão continuar nessa mesma pegada, lembrando que já são 4 rounds na sequência, para a Innova. É, e crash no PC aí, do jogador da equipe da Nox, para aguardar a volta dele, mas aí, de pouquinho em pouquinho, a Team Nova vem chegando, né Guizão? Vem aí, a gente falou que era um round de cada vez, trabalhar aí, e está conseguindo aí, entrando tanto no bombsite A, como no bombsite da B, a Nox vai aí, perder nos rounds por pouco, né? Eu acho que nem tanto as entradas, que é, porque eles estão trabalhando muito bem, as causas no mid round, as mudanças de bombsite, a postura no post-plant, então nesse sentido, eles estão trabalhando muito bem, e também, nas eliminações cruciais, né, como é no round passado, sempre que tem uma desse tipo, está indo no momento, para a equipe do Team Nova, e eles precisam muito, garantir essas eliminações. Vamos ver aqui, quanto tempo vai demorar, essa pausa, né? Provavelmente aí, vai dar um RR no PC, se for no meu PC, demora 37 minutos, para conseguir entrar de novo, né? Alô, aí, já história, um SSD, né? Sempre muito bacana, aí, na hora de iniciar o PC. E 15, 11, pode falar. É, só ia citar aqui, mesmo a Innova, eu acho que uma grande parte, dessa recuperação, está na mão do Rei Yu, né? Está jogando muito bem, só tem 24 eliminações, por nome dele, em 26 rounds jogados, sendo que sua equipe, está perdendo, então está mandando muito bem, é, é um dos motivos, com certeza, que a Innova, está se aproximando do placar. Nova aí, já com 11 pontos, né? Lembrando que o início, não foi nada agradável, por parte da equipe da Innova, né? Foram 7 rounds, sequências, é, para a Nox, e depois agora, 4 engatados, e a equipe da Innova, consegue aí, já fazer um domínio financeiro, em cima da Nox, né? Então aí, eles vão alternando rounds, entre pistolinhas, esse round, provavelmente, por parte da equipe da Nox, vai ser, um round, apenas com pistolas, e se deu a lógica aí, o 12º ponto da equipe da Innova, né, Guizão? É, lembrando que no outro round, anti-eco, eles acabaram andando muito mal, né? Quase acabaram perdendo round, porque fizeram um avanço, e depois, pararam, né? Ficaram congelados no avanço também, no anti-tático, por parte do CT, vamos ver se essa postura agora, tem que ser um pouco mais conservadora, eles também não podem se dar ao luxo, de toda hora, tem sua economia, não é nem resetada, você pode ver que na compra, que ganhando round, ganhando round, não tem tanto dinheiro assim, os jogadores ali da Team Innova, tudo bem que tem 5k ainda em um jogador, mas mesmo assim, eles não podem, esse é o tipo de round que você tem que capitalizar em cima, então no máximo, no máximo, duas eliminações, é o que a Innova pode se dar ao luxo de acontecer nesse próximo round. E a Innova aí, com a volta no competitivo de CSGOL, eu vou usar a minha velha piazza, será que a Innova inova agora, Guizão? Acho difícil, viu, Cap? Acho difícil, eu vou fingir que isso aí foi um comentário sério, então eu vou responder sério, tá bom? Acho difícil, porque é um round econômico da equipe adversária, então não tem nem por que inovar, faz o arroz com feijão, não inventa nesse momento, para garantir o precioso ponto. É complicado, galera, muito obrigado aí a galera que está acompanhando, eu vou pedir encarecidamente aí, para vocês digitarem, exclamação, sorteio, né Guizão? Vai ocorrer aí, nas finais do campeonato, que não vai ser hoje, evidente, o sorteio de um monitor Bank, então aí quem quiser concorrer a esse sorteio, digite exclamação, sorteio, e preencha o formulário, não adianta só digitar, falar, eu não estava concorrendo, né Guizão? Tem que preencher. É, lembrando que esse formulário aí, é só preencher, você está participando de um sorteio, Bank Zoo, e de um monitor no caso, né, e também que a loja da GA Store, está com desconto de até 50% em alguns ativos, em alguns equipamentos, chegam até 30% em outros, e você dá uma conferida lá, tudo três vezes, e também a cada 10 reais, gastos na loja da GA Store, usando o cupom GA Store Cup, você ganha uma entrada extra, para participar desse sorteio, então, não perca tempo, participe, imagina você de monitor novo, aí sim, e não só de monitor novo, né cara, na GA Store tem aí, artigos da SK, quem não quer aquele monetão preto, assim, com aquele distintivo bonito da SK, muito legal, né Guizão? É, também aí outros, de outros times aí, a venda, e também aí os periféricos, né, lembrando que os periféricos, fazem diferença sim, galera, é um teclado mecânico, né, o teclado mecânico, acho que ainda não chegou, a nova remessa do Robóris, mas tem aí os teclados da Razer, né, para você adquirir aí, e fazer a diferença no seu game, né? É, com certeza, aí você comprar, na loja do Fallen, lá na GA Store, você vai ter a skill dele, só que não, não, mas com certeza, piadas à parte, ajuda assim, um periférico de qualidade, então dá uma conferida lá, quem sabe, você não procura, você não acha o que você está procurando faz tempo, com o preço também, que você já estava procurando. É, vou dar até um spoiler aqui, o mouse também do Fallen vai ter, e o fone do Fallen, cara, estão em desenvolvimento, esses dois artigos aí, com certeza, aí, o Fallen aí trazendo equipamentos de qualidade, por um preço acessível, né? Lembrando aqui, em comparação com outros, concorrentes, o preço sempre é muito reduzido, aí os artigos do GFallen, aí quem quiser, aí, acesse o site da GA Store. Ó, tá demorando aqui o bichinho a voltar, hein? Parece que ele está com o meu PC, Guizão, será? Faz aí que caiu por parte da equipe da Nox, travando um pouquinho a partida, agora sim, voltou o glorioso realzinho, e vamos ter a partida desposada. 15x11, no placar, a equipe da Nox, ainda tem 4 match points à frente, esse round, como eu tinha dito um tempinho atrás, vai ser aí, é, um pouco mais complicado, né? Apenas pistolinhas ali, para a galera da equipe da Nox. É, vamos ver, né? Tem 3 desartigos, são pistolas muito poderosas, né? Que às vezes, podem surpreender, sim, na mão de jogadores com habilidade, tipo code. Vamos ver, quem sabe o próximo code está aqui. É, isso aí, é furtado pelo fundo, vai tentando avançar, quantos jogadores vão, tentando entrar, o BDZ um pouco mais com velocidade, consegue a eliminação em cima do AMP, vai na frente aqui. Mas já puxou a rotação total, olha isso, abriu o boom site B. puxou aqui, e o BDZ, realmente está vaziozinho, enquanto vai colecionando aqui, eliminações do BDZ, Já vai procurando, tem o jogador ali, na parte da Liga CT, o BDZ se movimenta, e que bala do realzinho, para cima dele, hein? Consegue a eliminação, mas situação complicada, né? Tem o Dell já avançado, de ump, aqui pela Liga CT, e também ali, o jogador, na parte da queda, que é o CPX. O CPX parece que não vai se arriscar tanto, o Dell sim. Lembrando que a Sub-Machine Guns, tem aí, é, um bônus maior, né? Olha o Rafa. O Rafa deitou o Bower, agora que tem o realzinho, que vai tentando se esconder, com essa K47. Seria muito bem-vindo, essa K47, para o próximo round, né Guizão? Ah, com certeza. Eles tem dinheiro, no próximo round, não vai ter problemas, mas não precisa gastar, investir, nesse equipamento, no próximo round, pode sobrar, ainda mais, ele pode dropar, uma WP, para o seu companheiro, poder comprar todos os utilitários, mas enfim, essa tática utilizada, pelo Team Nova, é uma tática que Immortals, usa muito, eles usam inclusive, em rounds armados, jogam o Phelps, ali no meio, Phelps, faz o que você sabe, fazer de melhor, que é, fazer as invasões, se ele conseguir uma, quem sabe duas eliminações, enquanto o resto do time, vai entrar no Mob Sight B, onde vai ter, pouca ou nenhuma defesa, nesse caso aqui, não tinha nenhuma defesa, então round fácil, garantido ali, para o Team Nova. Vamos ver agora, como é que trabalha, a equipe da Team Nova, nesse round, nesse round armado, por parte da equipe da Nox, né, vai tentar um avanço, aqui o Dell, primeiro a passar, ali para ver um baixo, tem ali o Rafa, que guarda solo, esse Bomb Sight, e o resto da equipe da Team Nova, agora vai se posicionando, tentando um avanço, no fundo também, né, tem o Realzinho, que agora há pouco, acabou dando mole, agora se passou, o primeiro avançado, e deixando agora, uma Smoke, e uma HE, para ganhar um pouquinho, de tempo a mais, também está aqui, no backup dele, furtado, com o SWP, mas a C4, se, uma, para o Bomb Sight, da B, né, Guizão, agora sim, a C4 vai voltando, ali, nas costas do BDZ, talvez tente alguma coisa, aqui, pela posição do Bombeiro, ou queda, ou como você quiser, chamar, aí, Bombeiro é mais bonito, Bombeiro é sempre bom, né, acho que é isso, alguém apaga o fogo, do Cap, aqui, não é, porque a pessoa, gosta de manusear, aí, uma mangueira, né, que é isso, transmissão de família, é verdade, sábado da tarde, aí, as avós, avós, tirem as crianças, da sala, que começou a baixaria, e agora sim, com 30 segundos restantes, a equipe da Team Nova, parece que, vai tentar novamente, aí, aquela, aquela tática, que Guizão falou, do Bauer, tentando trabalhar o solo, lá no Bomb Sight, da B, só que, jogadores vão preparando, aqui, essa invasão, pro Bomb Sight da B, hein, vai tentando aqui, o avanço, o CPX já consegue, a eliminação, em cima do Spark, acaba caindo, também, o Ape, e o Rafa fica aí, com receio de avançar, acaba perdendo, também, o furtado, e tudo nas mãos, agora, de dois jogadores, 2x3, hein, vem avançando o Rafa, agora sim, pode pegar o primeiro, mas, não, Rafa, perdeu a chance, do round, e o CPX, fecha com 4 kills, ponto, para a equipe da nova, e pior, que eu não acho, nem que foi o Rafa, estava muito bem, a postura dos CTs, eles tinham 30 segundos, jogador que estava, cuidando bem baixo, jogou uma molotov, depois o outro, jogador que chegou, mandou mais uma molotov, teve que passar na molotov, todos os terroristas, que vieram por baixo, tinha vantagem numérica, mas aí foram com muita sedia ao pote, passaram no meio de smoke, não precisava, deixa plantar, tanto faz economia no momento, você precisa ganhar um round, e aí um por um, foram caindo na mão do CPX, que garante 13º ponto, e novamente, round econômico, e o CPX já abriu, já abriu, aqui o CPX a contagem, para esse round, tem aqui o furtado, marcado de dedo, bom site, jogadorzão partindo, aqui por parte da queda, já acaba eliminado, aqui o Rafa, melhor no confronto, também o reio consegue, mais uma eliminação, mas acaba derrubado, pelo furtado, enquanto o Rafa Edson, o realzinho, para tentar alguma coisa, de desertinho, mas aqui, vai trabalhando muito bem, consegue, mais uma eliminação, em cima do PDZ, mas foi eliminado, sequência, volta para a equipe da Innova, o que, parecia muito improvável, agora sim, match point, um match point, apenas, para a equipe da Nox, fechar, e o que estava, muito confortável, agora é perigosíssimo, uma partida que era a ganha, para a equipe da Nox, player ID, se torna uma partida, que pode ir para a prorrogação, eu brinquei no início, que eu não acreditava, achei que já era GG, dei uma de sábio aqui, e voltou a partida, méritos, da equipe da Innova, e para mim, muitas e muitas falhas, em rounds cruciais, que estavam fáceis, de ser garantidos, por parte da equipe CT, a gente falou sobre Zika, não sou Zika, meu Deus do céu, coitado da Nox, mas isso aí, é brincadeira, evidente que a gente, vai vendo falha, atrás de falha, enquanto a gente, vai vendo furtado, agora sim, conseguiu a primeira geração, deixando mais mal, que tenta recuar, e vai sair com vida, com sucesso, vamos ver se vai conseguir, a segunda pesca, que é o Bauer, que vai tentar passagem, não, que vai tentar passagem, é ali, não, perdeu a chance ali, e o Del, consegue acertar na perna, ali o jogador, foi furtado, furtado não desiste, não desiste, enquanto agora, vai deixar Smoke aqui, o Del, e o furtado, está cravado nesse pixel, agora sim, pode aparecer o Del, Bang, vai aparecer, consegue a eliminação, mais uma eliminação, furtado deixando agora, com apenas três jogadores, os jogadores rotacionam, aqui para o bombeiro, mas aqui a entrada, já acaba sendo atrapalhada, pelo Spark, apenas dois jogadores vivos, agora acaba queimando aqui, e o Bauer, vai virar churrasco, só que não, antes disso, rolou ali, a pistolinha, do Spark, e o ponto, para a equipe da Nox, 16 a 14, agora sim, fechou, queimando. e o Bauer,